Previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui, no André Mantovani TV. Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani. Aries. O fim de semana pede que você reavalie algumas das decisões recentes, ariano. Isso vai exigir um pouco de distanciamento das outras pessoas. Tire um tempo para você e respeite esse movimento interior. Cor do dia é o marrom, número de sorte 15. Touro. O dia poderá trazer alguns desentendimentos no relacionamento amoroso ou com as pessoas mais próximas, taurino. Mas isso passará rápido e com a atitude correta, você poderá se acertar rapidamente. Faça da harmonia o lema do seu sábado. Cor do dia é o rosa, número de sorte 37. Gêmeos. Palavras de sabedoria e conforto vão chegar aos seus ouvidos nesse fim de semana, geminiano. Esteja aberto para ouvir o que as pessoas têm para te dizer e tire disso lições que poderão ajudar você a atravessar qualquer período difícil. Cor do dia azul claro, número de sorte 48. Câncer. Tome cuidado com as pessoas ao seu redor, canceriano. Algumas delas podem acabar se aproveitando da sua simpatia e da boa vontade. O céu do dia pede para avaliar o quanto as suas relações realmente são equilibradas e seguras. Cor do dia azul escuro, número de sorte 30. Leão. Alguns conflitos no ambiente familiar vão surpreender você nesse sábado, leonino. Por isso, esteja preparado para lidar com alguns dramas familiares e faça o que puder para amenizar a situação. Cor do dia é o roxo, número de sorte 43. Virgem. O dia será de romance para você, virginiano. Esteja com a pessoa amada e aproveite bons momentos de carinho. O céu pede que você não tenha medo de demonstrar as suas emoções e perceba o quanto é querido pelos outros. Cor do dia é o vermelho, número de sorte 52. Libra. Libra. Fuja daquilo que te aprisiona, libriano. O dia pede que você perceba como algumas situações, relações ou ambientes poderão ser bastante limitantes e desgastantes para você. É hora de buscar o seu espaço e se afastar do que te faz mal. Cor do dia é o laranja, número de sorte 23. Escorpião. Não dê aos outros o poder de fazer você se sentir mal, escorpiano. Os astros mostram que você precisa se valorizar mais e não deixar que as outras pessoas afetem tanto a sua própria percepção sobre si mesmo. Cor do dia é o amarelo, número de sorte 22. Sagittário. Preste atenção na sua vida financeira e encontre maneiras de gastar menos, sagitariano. O conselho dos astros para você economizar nesse fim de semana. Evite compras exageradas e desimportantes no seu sábado. Cor do dia é o preto, número de sorte 60. Capricórnio. O dia será leve com um ar de sorte e alegria para você, capricorniano. Aproveite o momento para diminuir o ritmo e tirar um pouco a mente das obrigações da sua semana. É hora de relaxar e se divertir no fim de semana. Cor do dia é o verde, número de sorte 34. Aquário. Não foque nos sentimentos ou acontecimentos negativos, aquariano, porque isso impedirá você de perceber o que ainda há de bom ao seu redor. O dia pede que você mantenha a positividade, seja lá o que aconteça. Cor do dia é o lilás, número de sorte 51. Peixes. Quando os sentimentos estão todos a flor da pele, pisciano, precisamos encontrar uma maneira de dar vazão a eles para que não nos sufoquem. Hoje será um dia sim para você. Encontre a maneira adequada de aliviar um pouco da tensão. Cor do dia é o branco, número de sorte 20. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias.